Ele desceu no calabouço, ele pagou o preço, mas um dia o Senhor chegou pra Jeremias e mandou Jeremias, levanta-te Jeremias, que quero eu falar contigo. E Jeremias teve que descer na honraria do Senhor e ver Deus fazendo um vaso novo, porque Jeremias ele foi perseguido. Muitas vezes o Senhor não pega a palavra na boca de Jeremias e diz que eu não sei falar porque eu sou menino. Eu sou uma criança e como eu vou falar que eu sou uma criança? Mas eu digo a você, quem nos ensina é o Espírito Santo. Mas também a gente tem que correr Bíblia, a gente tem que ler pra poder o Espírito Santo chegar aqui, ó irmão. E falar tudo o que a gente quer falar, porque quando a gente entende que a gente não nos manda, que quem manda é Ele, na nossa vida a gente obedece e faz a vontade de Ele. Eu digo pra você que a palavra que eu tinha preparando não era essa, as palavras também não era essa. Eu ia falar sobre o primeiro João, um e onze, que ele veio e padeceu e os seus os rejeitaram. Ele me dê que Jesus, mas Ele nos escolheu. É essa palavra, mas o Senhor quando eu cheguei aqui em cima, o Senhor me escolheu o meu coração diferente. Não é uma churita, não é uma churita, não é uma churita, hein? Porque, irmão, quando a gente entende que somos falos dependentes, a gente entende que quem faz é Ele. E eu digo pra você, eu estou feliz de somar com o nosso amigo, pastor Santiago. Porque, irmão, eu fico feliz de ver as promessas do Senhor se cumprindo na vida dEle. Porque assim como o Senhor cumpriu na minha vida, está cumprindo na vida dEle. E tem cumprido na vida de cada irmão. Mas não pena a gente se limpar com o Senhor. E tem que perguntar a Deus, Deus, o que Tu queres que eu te faça? Porque, irmão, Deus pergunta o que é que Ele quer que Ele faça na nossa vida. Mas também nós precisamos perguntar a Deus qual é o nosso chamado. Pra que Ele nos chamou? Porque, irmão, pra cada um. Deus tem trabalho preparado. Não existe ninguém que não trabalhe na obra do Senhor. Seja pra pregar, seja pra cantar, seja pra limpar o chão da igreja. Porque Deus paga. E Ele paga bem pago, irmão. E Ele não deve dar nada pra ninguém. Porque Ele paga. A nós, Ele tem cuidado. É que eu agradeço a minha oportunidade.